Oi FM noventa e quatro ponto um, num ar de Ribeirão. Oi FM noventa e quatro vírgula um, sintonize. Música Aqui é o Tinsa, aqui é uma amostra, né, que eu vou dar pra você. E a mesma coisa que tá aqui, ó, na imagem, né. A gente tá aqui, ó, na imagem. Um ar de Ribeirão, um ar de Ribeirão. Um ar de Ribeirão, um ar de Ribeirão. Aqui tem um site, ó, da terra, no CER, que você tá mais explicando assim pra você tá, é, 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 é. Vamos, vamos cantar? Tá! Tá cantando um Tinsoporando, de várias, em várias coisas, né. Vou deixar pra você um flyer, aqui no flyer, a gente gosta, né? Melhor, a gente vai, que você pode entrar, né? Muito bem. Pra você, e uma amostra, né? Que eu adoraria de comprar pra você, ver se você gosta e ir lá comprar, né? E a gente tá ligando hoje que eles estão contratando o pessoal, pra você me treinar o produto, pra você se interessar em a amiga. É só sair da lá. Se você gostar, vai conferir o produto. É a bernadina. Isso. Já viu? É a perda onde eu fui trabalhar. É a perda onde eu fui trabalhar. Entendi. A CIDADE NO BRASIL 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 OIFM, uma rádio como as outras gostariam de ser, livre.